E aí, nega velha, como é que tu tá, nega? Tô aqui de novo pra acabar mais uma coisinha pra ti, nega. Saca, a gente já tem intimidade pra te chamar de nega velha, né? Prenda essa franchinha pra não dar muita agonia em vocês, né? Senão eu fico mexendo no meu cabelo. Ai, deixa eu ver. E aí, neguinha, o que que conta pra mim? Eu tô com base, deixa eu te contar então a base que eu tô. Estúdio Fix da MAC, tá? NW25, porque eu tô de alto bronzeador. Senão, quando eu tô na minha cor normal, eu uso NW15. O pó eu usei ainda, acho cedo. Tá sem refil aqui, hein? Eu usei o C60, ou 40, desculpa. SP40. E foi só isso. Ah, eu vou começar a limpar da minha sobrancelha. Eu nunca limpo a minha sobrancelha no vídeo. Acho que limpo, não sei. Porque é uma coisa muito diferente que eu recebi essa semana, que eu achei muito legal. Que é o cotonete da marca Oceane. Sei lá como é que pronuncia. Se é Ocean? Oceane. Olha que tri. Ele vem assim. E nessa partezinha que tem um trocinho azul, a gente quebra pro ladinho, ó. E daí vai... Olha que legal. Ui! Um pingo de demaquilante. Olha que interessante. E aí fica com demaquilante aqui, ó. Eu achei perfeito pra limpar a sobrancelha, porque eu achava um saco, né? Ah, você não precisa usar a baba do negócio. Eu acho que até o Oceane vai me contratar pra fazer o marketing deles. Não use mais a baba para limpar suas sobrancelhas. Agora você tem o cotonete demaquilante. Barbaridade. Acho que é um marketing muito bom, hein? Barbaridade. Coerente, bonita. Coicinho, ó. Ali é um fio caído. Tá, depois eu passo um cotonetezinho seco normal pra tirar o excesso de demaquilante. Ah, tá. Tu quer ver como é que fica? Aqui, ó. Tá. Eu não sei onde é que compra, porque eu recebi... Recebi no correio isso, porque muitas marcas mandam novidades pra gente quando tem, entendeu? Então, não sei onde é que você tá vendendo isso ainda. Provavelmente sim. Tá. Então... Feche, feche, fechei. Olha o meu desenho de ver que coisa mais linda do mundo, gente. Combinando com as pulseiras. Essas pulseiras e essa minha camisa, vocês sabem que são da Canela e Mel por Alice Salazar. Se você quiser olhar as roupas todas, elas estão lá no site alicemel.com.br. Alice e Mel, tudo junto, tá? E essas pulseiras eu tô apaixonada porque dá pra fazer de punho, entendeu? De camisa. Então, tu muda qualquer camisa que tu tem, só usando essas pulseiras aqui, dá um toque na roupa estrondoso. Então, ainda mais com o meu anel. Esses anéis, como eu já falei, eu não gosto mais de tirar porque eu gosto muito deles. Eu comprei numa loja em Curitiba, não é da minha linha isso aqui. Gostei de ver que eu fosse, mas não é? E essa... Isso aqui é da marca Perfect Nail. Que até eu peguei um outro, eu comprei várias peliculazinhas. São películas de unhas, ó. Aliás, eu ganhei, mas eu estou apaixonada por isso aqui. Olha só, olha só esse de bonitinho. E vou. Adotei. Principalmente assim, que combina com os acessórios, assim. Adorei. Tá? Então, tá. E o calorão, hein, guria? Por favor, hein? Ar-condicionado ligado em pleno inverno, final de inverno, sei lá, se é calorão. Cadê as coisas que eu ia usar? Tá. Então, tá, gente. Eu coloquei base. E eu vou pegar esse primer da Urban Decay aqui, ó. Give me love, give me love, give me... Ó, meu, coisa de dentista. Tô cheio de dedo aqui, ó. Olha a água ali, saranji. Não posso botar muito pra ir porque já me reclamaram uma coisa muito coerente. Eu não sei se tá acontecendo isso agora, mas quando eu boto esse espelho, aí a câmera foca no espelho e tira o foco de mim. Sai daí. Vamos ver mais aqui, ó. Isso. Aí acho que não sei, não sei. Tá, mas tu sabe, né? Tá, então o primerzinho da Urban Decay, ó, gente, eu vou botar em toda a pálpebra aqui, ó, até aqui em cima, não só na móvel. Tchá! E fazer essa caminha aqui pra botar as sombras que eu quero. Uma forma diferente. Eu vou botar... Ó, eu tô vindo pra vir um pouquinho aqui, tá aqui, ó. Então, eu vou botar um pouquinho de sombra ali hoje. Tá? A primeira coisa que eu já vou fazer é pegar um pincelzinho desse assim, redondinho, ó, e botar uma sombrinha clara ali embaixo da sobrancelha. Que é uma da Bourjois. Não tem número. Tá? Mas pode ser qualquer sombrinha iluminadora ali. Então, ela tem um leve brilho. Vou colocar meio que embaixo da sobrancelha já pra... e iluminar essa parte. Achei que ela só deu brilho, mas eu quero dar um outro efeito. Espera aí que eu vou pegar outra coisa. Isso aqui dá contém o grama, ó. Iluminador de cromático, você sabe? Eu meio que adotei isso aqui, eu gostei bastante, tá? Porque eu consigo usar ele embaixo da sobrancelha. Ó, é esse efeito mais branquinho que eu quero dar. Às vezes eu não uso isso muito em mim, porque eu tenho a sobrancelha muito grossa. E aí eu não me gosto muito do seu aqui muito branco aqui embaixo. Mas eu tenho que dar... Tem que dar a opção pra todo mundo, então eu vou botar. Mesmo que eu não me goste muito. Tá vendo como a dobozinha é agradável contigo, né? Tá vendo, né? Caso... Meu lapizinho, Alissa Lazara aí. Lápis de olho, tá? Eu vou fazer aquela técnica do côncavo de novo. É um pouquinho acima da pálpebra móvel, que tu vai ver com esse preto, ó. Só que eu vou fazer um troço diferente hoje, ó. Eu vou... Fazer um troço pra cá. É como se fosse um... Um sei lá o que, entendeu? Ó, fica um troço assim, bem bonito. Tipo assim, tu tá confiando nessa maquiagem, tu tem certeza que isso vai dar certo, né? Só pela cara aqui do troço. E aí, negra, as novidades doidas? Aí, eu tenho uma, hein? Dias 13 e 4 de setembro. Eu vou... Eu estarei na... A gente vai fazer um showroom aqui em Porto Alegre. Com a minha presença VIP. Então... Fazer um showroom aqui em Porto Alegre. Com uma... Uma promoção das roupas. Não de todas as roupas, mas de algumas jaquetas. Canale Mel por ali, Salazar. A Milena vai vir pra cá. E a gente vai passar dois dias ali atendendo o pessoal. Quem quiser me dar um abracinho. Olha as coisas. Vai ter maquiagem também. De repente, a gente vai botar o livro. Tá? Então, olha a forminha que ficou. Decorou, negra. Acho... Acho bom ser decorado. Agora... Eu vou pegar essa paleta aqui. É Miss Rose. Tá? Paleta dessa. Que tem uma textura tipo a 3D da Jasmine. Vou pegar... Primeiro esse azul, ó. Tá? Pra quem tem essa paleta aqui. Vou pegar esse azul. E vou... Dar uma carcada aqui, ó. Quero essa paleta! Compra. Tá. Carquei aqui. Agora esse. Vou carcar também do outro lado aqui. Tá pronta. Carneio boba. Vou pegar um roxinho. Já mostro qual é. E vou vir pra cá encontrando isso aqui pra cá. Tá? Bem em cima daquele lápis preto ali, ó. Tá? Bem esfumadinho aqui. Já calma, já calma. Gente, vocês tem que ir lá no meu blog pra olhar as fotos do resultado. Senão vocês vão achar que eu sou uma retardada. Principalmente quem tá vindo aqui no... Olhando esse vídeo pela primeira vez. Mas que moça... Moça tonta é essa? Ela não sabe fazer as coisinhas mexendo pra nós. Ó. Então. Ó, tá vendo? Vai meio por cima do preto. Entrando meio que no azul. Adora. Prepara. Adora. Lelora. 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 Um rosa. Aqui neste cantico. Ok. Ai, que Alice mais louca. Que combinação é essa? É uma combinação que eu adoro. Essa cor aqui, desculpa. Sempre gostei de turquesa roxo e... Rosa. Não sai por lá, não sai por onde entrei. Presente bem. Nananana. Tá. Agora eu vou dar mais uma... Esse azul não tá... Chechifatório. Ainda. Agora eu vou dar essa misturadinha, ó. Eu peguei um pincelzinho desse, ó. É da MAC 242. Vou dar uma esfumada entre leles. Entre leles. Agora. Repara que agora... Lelora. Como ele não poderia deixar de estar aqui. O meu marronzinho, né. Primeiro eu vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Sem... Sem sombra nenhuma. Ó. Eu tô me esticando toda, assim, gente. Porque quando eu uso pincel, tem que... Deixar mais firme a pele, assim. Esse é um pincelzinho... Bem bom de esfumar, porque ele é durinho. Daquela ubu... Ubu, sei lá. Como é que eu pronuncia liço. Entendeu? Que se eu não carcar isso aqui, ó. Vai não firma o troço. Agora... Essa lazarzinha basic. Não pode faltar. Só que vai dar cara de esfumado pra coisa. Daí a gente bota aqui, ó. E ela dá esse degradê bonito. Eu sou como um cristal bonito. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Consegui botar. Não tô mostrando o que eu tô usando. Agora eu botei um pouquinho desse branco. O azul que eu usei foi esse. O rosa foi esse. E o roxo foi esse aqui. Desculpa. Tá aí. Tu não me contou nada ainda dessa semana. Como é que foi. Queria ficar de meio que falar. A gente me contar. Atualizar nessas coisas aí, ó. Ó. Que também vai. Marron, né? E... Mais branquinho ali pra dar esse efeito. Eu sou como um cristal bonito. Vou pegar um pouquinho mais molinho agora que eu já consegui esfumar bem o lápis. Agora a gente faz essa misturebinha aqui do marrom. Daí é com um pincel MAC 219. Não é obrigado a ser MAC. Tem vários pincéis. Com esse biquinho aqui. Tem um pouquinho mais de branquinho. Pra acertar o... Tá. Ó. Com esse lado bonito. Com o vívido. Aquela dívida... Dívida. E o Félix. Que vontade na cara, hein. E o outro, então? E o pai dele? Eu acho que a lição de moral da novela... Já te notou qual é, né? Aqui tem um pouco menos de rodas. A lição de moral da novela... É mostrar que quando... A pessoa não é bem aceita, né? Ela vira mau caráter, né? Eu acho que meio isso, entendeu? Que a gente sabe que... O... Fulanejo lá é foda, né? Ele virou uma coisa. Vem com o preto mais pra cá. Dá uma puxadinha assim que eu gosto. E o calor, hein? Eu tô suando na raiz do cabelo já. E vou colocar... O azarzinho aqui embaixo também. Pra esfumar isso aqui, que você sabe que eu sempre faço isso. Porque isso aqui aumenta demais o meu olho. Deixa mais profundinho também. Eu não me importo de deixar esse marrom meio grosso, gente. Porque é... Tanto mais grosso ficar, mas maior vai ficar o olho. Embora quem tem muita olheira não dá... Não... Não é bom se alastrar muito, tá? Mas pode botar normal esse marrom. Só não exagero, que nem eu faço em mim. Tá? Tá. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Enche o leitinho. Enche o leitinho. Enche o leitinho. Vou pegar, nega. Olha. Já que o pessoal tanto gosta de pontinho de luz aqui, ó. Vou botar essa sombra que eu já tinha botado aqui em cima. Vou botar um pouquinho aqui nesse cantinho rosa em cima. Pra dar um brilhinho, assim. Que o pessoal tanto pede isso aqui. Que eu não acho que tenha muita função, na verdade. Isso é bem sério de dizer. Principalmente se a pessoa tem o olho mais separado. E não tem que botar mesmo. Ó. Ah, mas ficou bonitinho, né? Gostei desse brilhinho ali. Vamos botar dele na doura, não. Tu acha? Porque não reclamo de ficar feio. Vamos ver. Vamos botar o cílio meio em cima aqui. Só pra nós ver se botamos dele na doura, não. E aí, neguinho? Agora que nós estamos aqui nesse particular, né? Agora que nós estamos aqui nesse particular, me conta. O que é que tanto tempo pra contar? Eu sei que você passou a semana toda aí no conflito. Louca pra me contar uma coisa. Tá com vergonha de dizer. Eu sei. Tô se enchindo daqui. Isso aí, ó. Vamos ver. E aí? Bota ele na doura ou não? Eu sei que tu tá dizendo pra eu botar, né? Tu é peraltinha. Eu sei. Eu só vou me dar mais trabalho. Só, né? Sei. Deixa eu pintar os cílios primeiro. Eu sou como um cristal bonito. Eu vou ficar aqui com maravilha do mundo. Pedir aqui o troço. Só pra não deixar os cílios com cara de... Tá com sombra. Não é pra se dedicar muito. Quando a gente vai botar cílios, não precisa. O que mais, nega? Ai, minha mãe. Eu preciso falar isso. Você sabe quem faz minha sobrancelha? Minha mãe. E ela começou a fazer aqui em Porto Alegre. E tipo assim, ó. Tem 60 até 80 pessoas de fila num dia. Eu não tô mentindo, tá? Só pra te avisar. Aí o que ela vai fazer? Vai começar a vir nas terças-feiras também. Quer dizer... Algumas... Vai começar a vir em duas terças-feiras de cada mês, tá? Se não me engano é a primeira, é a última. Ou vem uma e falha a outra. E isso tu vai ligar lá no 51-3311-3300, tá? 51-3311-3300. Tá aí terças e quarta. Vai, você vê aí. Você vê aí o nome desse, não? Então é isso aí. Terças e quartas, Margarete. E vai lá no Alice Usa que ela também vai a São Paulo. Tem alguns dias aí que ela vai a São Paulo. Se eu não me engano, no... No primeiro fim de semana de setembro, hein? E agora? Sabe qual é, nega? www.aliceusa.com Lá está escrito o e-mail onde ela vai estar. O e-mail pra marcar o horário, tá? E o dia. Melhor tu olha lá. Vai que eu falo de errado. Mas tu já viu. Então vai lá que ela vai estar em São Paulo também. Não sei se é nesse final de agosto ou comecinho de setembro. Tá bem porcante. Agora tá internacional. Tá doando de si. Vai sozinha pra São Paulo. Se achando. Se achando. Pega o avião, sozinha e tudo. Um sarro. Claro que tem gente que acompanha ela até o aeroporto e depois pega no aeroporto. Sozinha, só dentro da via. Tá, no de baixo eu tô me dedicando. Isso aqui é um top coat daqui, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só isso que eu tenho pra dizer disso aqui, hein? Obrigado. Obrigado. Não tá com calor, hein? Por amor de Deus, hein? First Kiss ao Naturale, número 03. Lá do site Shop Bella. Queria mandar um beijo pra Vanessa, que fez aniversário também. Um beijo, Vanessa, que é uma menina muito especial, muito trabalhadora. Muito atenciosa com as clientes, né? Quem comprou lá já sabe. Tá? Beijo pra Patrícia, pra Gabi, pro Lino. Esse eu só tô com saudade. Esse só não... Só não fizeram aniversário. Não fizeram aniversário. Só um beijo pra vocês, ó. Tá, tô botando a cola do também. E eu fiz aniversário dia 17 de agosto, né? Me deu parabéns, sua palhaça. Tu acha o quê? Acho que essa palhaça. Tu tá achando isso aqui? Tu pode isso aí, ó? Foi sábado passado. Só quer vir aqui e dizer pra fazer vídeo? Mas eu quero... Me dá uns parabéns, feliz aniversário. Listo de bom, 30 anos tu fez. Não faz, né? Tô no teu bico. Tô no teu bico. 30 anos nas costas. Que nem diz a Sandy. Sou jovem pra ser velha e sou velha pra ser jovem. Que frase genial, né? Bem isso mesmo. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Nem sei se é assim o ritmo da música. Pra ser bonitinha. Bonitinha a música. Bonitinha e tem tudo a ver. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Colinha duo. Tá, vou botar bem pouquinho a cola hoje, porque eu vou dormir daqui a pouco. Meu namorado tá me chamando pra dormir. E eu gravando vídeo pra ti. É uma ajudaria, né? Ah! Que vontade de dar na cara, hein, que eu tô. Ai, ai, ai. Se eu pudesse. Tá. Ó. Eu ia me gabar. Eu não ia precisar de sombra preta pra essa maquiagem. Mas eu tô achando que eu vou botar um pouquinho pra deixar meu olho um pouco mais puxado. Mais assim pra cá, tá? Então, Lime Crime. Essa paletinha é uma coisa estrondosa da maravilha do mundo. E eu vou pegar e tocar ele um pretinho pra cá. Fazer o meu olho ainda um pouco mais puxado. Esse é um pincelzinho da MAC também, 228. Ó, eu vou botar uma gompa aqui por cima e outro pra baixo, que tá show. Tá. Bora. Marronzinho aqui em cima é basic, né? Só que eu não fico sem. Não, não fica coisa com cara de esfumado. Aqui eu vou retocar esse marrão. Aqui eu vou botar uns... Uns contour net. Esse branco aqui daqui a pouco vai sair, então. Para de te assustar com isso. Ó. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você medir Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar O animal que ronda Que bom que tu é educado Não interrompeu a música, tá? Eu saio dos teus olhos Ó, ó Uma mulher e um homem Tocando sonhos Fora da lei Ó, aqui eu tô botando um pouquinho do branquinho ali De novo aquele Tá, que não preciso Querer ter mais espaço Tá, gente? Tô pronta pra dormir Tá vendo isso aqui? Uma bolacha na tua cara O batom, né? Já que eu tô com o olho super discreto Tem que ser a boca mega Nada, né? Rony Love da MAC Que é exatamente isso Não é nada, só pra não ficar com base na boca mesmo O que eu tô esquecendo ainda? Tu pode me recordar? Não sei Só sei que hoje eu fiz um vídeo mais ligeirinho Porque eu tô sabendo que eu tô muito atarefada Então esse vídeo durou just 30 minutos Tu vai lá no meu blog pra ver as fotos e resultados www.alissalazar.com.br E eu te espero lá, como sempre, né, neguinha? Tá? Espero que vocês tenham aproveitado mais esse nosso tempinho juntos aí Que gostaram, tá? Um beijinho pra ti, tá, neném? E até semana que vem, tá? Um beijo, 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 beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau